Oi pessoal, meu nome é Anderson, faço curso de Educação Física na FUB, agora atualmente estou representando a FUB em um programa de intercâmbio aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto, ao fundo vocês podem ver o campo, o complexo esportivo aqui, simplesmente fantástico, as quadras para prática de esporte, e lá ao fundo o pavilhão da Universidade, é muito grande, tem várias salas, biblioteca, dois auditórios e cantina, tem várias coisas aqui, é muito grande e é um excelente ambiente para estudo mesmo, eu só tenho a agradecer ao pessoal da FUB por ter me dado essa oportunidade, a minha família também, e se você tiver a oportunidade de vir aqui um dia pelo menos, nem que seja para conhecer, se for por intercâmbio melhor ainda, venha, porque é um momento fantástico e o aprendizado vai ser para o resto da vida. E aí E aí E aí